Olá pessoal, eu sou Elias Nascimento e nesse vídeo aqui eu vou debater com você um tema relevante, muito importante. Esse ano de 2022 está aparecendo aí como o ano dos concursos públicos. Vai ter concurso em prefeitura, vai ter concurso nos estados, vai ter concurso federal, vem aí o grande concurso do INSS, já está uma previsão de mais de 7 mil vagas, edital está saindo. Então o que eu venho falar para vocês hoje? Será que fazer um curso online te ajuda a passar em um concurso público? Será que fazer um curso online te ajuda a passar em um concurso público? Então fique até o final desse vídeo que eu vou mostrar para você com fatos, com fatos e realmente compensa você fazer um curso online para se preparar para o concurso público. Então eu quero falar para você que o concurseiro de plantão, o concurseiro de plantão, eles lançaram aí vários cursos dentro da plataforma para ajudar as pessoas a passar em concurso público. E eles recentemente lançaram um curso de redação. Aqui no Mato Grosso teve um grande concurso na área de segurança pública e nós tivemos, o concurseiro de plantão teve várias pessoas que passaram no concurso aqui, que fizeram o curso de redação do concurseiro de plantão. Então realmente compensa você fazer um curso online, compensa você fazer um curso online para te ajudar, para você sair junto ali com o pessoal para concorrer de igual para igual. De repente você está muito tempo fora da sala de aula, de repente você já não está naquele embalo, está muito tempo parado. Então realmente é necessário que você faça um curso online, principalmente, que é o que dá para fazer, que é a partir de casa, apenas com o celular, você pode estar acompanhando as aulas, né? As aulas são todas didáticas em vídeo para você estar acompanhando, então qualquer momento que você tem disponível, você pode estar assistindo as aulas, né? A aula fica para sempre na plataforma, você pode estar revisando as aulas quantas vezes você quiser. Então realmente compensa você fazer um curso online para te ajudar a ser aprovado no concurso público. Aí eu quero aqui, né, no meu canal, eu quero aproveitar e indicar para você, né, o curso de redação dos concurseiros de plantão, porque já tem resultado comprovado, tá gente? São dezenas de candidatos que foram aprovados, né? Graças ao curso de redação que eles fizeram aqui dentro do site do concurseiros de plantão, né? Nós vamos mostrar aqui algumas coisas para vocês do concurseiro de plantão. Olha aqui a página do concurseiro de plantão. Esse, é, deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Então tá aqui, né? Olha aí, esse é o doutor Joab, professor, né? Cara, advogado, professor, já foi aprovado em vários concursos e ele é o responsável pelo concurseiro de plantão. Então, esse aqui, ele está falando do concurso de redação, né? Do curso de redação que o concurseiro de plantão está trazendo para vocês. Olha que maravilha, tá? Então, várias dicas, né? Cometo os erros, enfim, várias dicas que o doutor Joab, professor, do cara renomeado aí, né? Ele é advogado, é o procurador do município aqui de Rondonópolis, foi aprovado aqui, é o procurador, né? Já passou para delegado, passou na OAB, enfim, tá? O cara tem uma experiência grande e ele traz toda essa experiência para você. Ele traz toda essa experiência para você, dando dica, né? Revelando passo a passo como você vai conseguir passar, né? Como você vai conseguir passar dentro do concurso, utilizando as técnicas dos concursos de plantão, né? Olha aqui, eu vou, vamos, vou dar um videozinho aqui para mostrar para você também, né? É uma parte de como são as aulas, né? De como são as aulas, olha aqui, vamos deixar o vídeo rodar um pouquinho. Então, o banco tem cobrado bastante o redator do concurso. Estão recordando, lembrando, o nosso título que se cobra, o nosso redator, o que título que você vai imaginar, nós estamos colocando os afins, todos os assuntos, você vai procurando esse parágrafo. Eu quero fazer uma redação de 20 linhas, eu faço um outro parágrafo. Eu não posso fazer aquele parágrafo que não é um inscrito, não vai ser sentido, não vai ser coesão da impoerência. Então, estrutura mínima de você fazer uma relação. Então, pessoal, estão percebendo aí, né? O quanto é pedagógico a explicação do doutor Juab, tá? Isso aí é um pedacinho de uma aula e ele explica momentos ali, né? Capítulo por capítulo, ele ensina você passo a passo como você faz para ter sucesso em uma redação. Isso é muito importante, né? Lembrando para vocês aí que também vão fazer o Enem, né? Você que vai fazer o vestibular. É muito importante, né? Você ter as técnicas, você ter as técnicas de redação, né? Porque já pensou, você passa em tudo ali, tá? Todas aquelas provas e tal, e aí o cara vai corrigir sua redação, cara. Você não atinge a nota mínima, né? Você é eliminado porque sua redação não atingiu a nota mínima. Então, isso realmente é muito frustrante e impactante, né? Impactante na sua vida. Você perdeu a grande oportunidade, né? Pode passar no Enem, passar no vestibular ou passar em um concurso público. Então, eu vou deixar o link do curso aqui, dos concursos de plantão. É o primeiro link aqui, né? É o primeiro link nos comentários, vai ficar fixado nos comentários desse vídeo, tá? Você tem a grande oportunidade de clicar aí, fazer o curso, né? Lá tem, eles têm muita opções para o aluno, lá tem grupo VIP, tem aulão grátis, né? Depois que você estiver fazendo parte do curso, tem informações diárias, né? Então, você vai estar sempre recebendo dicas e informações, mesmo você optando só para fazer o curso de redação. Eu vejo aqui que é uma forma muito interessante de você estar concorrendo de igual para igual. Portanto, lembre-se, tá? O link do curso vai estar aí abaixo na descrição desse vídeo. É só você clicar aí, vai para a página, peça o seu curso, né? E aí você vai ter o link permanente lá, você pode ver as aulas, quantas vezes você quiser, você pode rever as aulas, você pode tirar dúvidas dentro do grupo VIP, diretamente com o doutor Joab, tá? E você vai ter um aprendizado de excelência e, com certeza, você vai conquistar a tão sonhada vaga de, num concurso, num Enem ou em um vestibular.